Telecuração Sintoniza-te Telecuração O rei Germano Rubens Televidente, é um feliz anoche e bom venido em nosso programa Boa noite, Corsal Contento de portar a troca para nós compartilhar com você um programa interessante interessante de maneira sempre sempre a nossa pública, tem um tópico de interesse para a nossa comunidade e para nós analisar a situação e nos sentir orgulhoso de por viver do Corsal para a sua obra, ultimamente nós tomamos nota de uma grande quantidade de elementos de nossa sociedade de situação de nossa sociedade que cria motivação para a crítica motivação para um análise para uma reflexão turnar no seu lugar sem dúvida mas não sabe de como nós temos uma tendência de colocar mais ênfase sobre coisas negativas com coisas positivas a mim está pensa que a grande parte de difusão de coisas negativas como positivas está chegando a casa está chegando a nós via de meio de uma de comunicação em meio de uma de comunicação o Pipe A está buscando uma maneira que capta a atenção de gente e sem dúvida o mundo universalmente onde é coisa que está 13 mais tanto a atenção de gente está é coisa sensacionalista mas se nós não se põe ênfase se nós não se invertir tempo e esforço para nos difundir também é coisa positiva que está tomando lugar em nossa comunidade nós está vai riva e opinião público de uma tendência de uma crença com uma coisa nada bom está sucedendo e esse está lamentável eu não estou apoiando nada novo está coisa que sempre nós comentar e se vocês querem uma prova de esse vocês estão em meio em torno de meio quanto tempo quanto centímetro quanto colômbro quanto minuto está sendo invertido e com quanto ênfase nós está publicado em notícias que tem um toque de sensacionalismo e quanto nós está dedicado é uma coisa que está sucedendo universalmente não está na corça ou só mas a diferença é que tem lugar em que a gente também é coisa positiva que tem lugar de privilégio dentro de meio tanto tradicional como dentro de meio social que começa a atenção de gente também então pensei sempre que tem algo positivo nós estamos buscando uma maneira de 13 e 6 para adelante e não pode ser nosso santo não pode ser nosso amigo ou não simplesmente nós está reparar que tem uma história de função de coisa positiva e nós está pura também de Biden em direcção e tem que tem coisa que tem coisa que tem está de qualquer governo que está tomando lugar nós está 13 para adelante e nós está defendendo gestão de nenhum governo de nenhum político simplesmente não está tirando luz de coisa positiva que também está difundindo então pensei aí nós temos junto com nós senhora Eugenia Peternella também é Juliane de Wind nós vamos conversar com um evento que acontece mas sempre tem tempo para nos manter vigente tem coisas que dia por exemplo de donamento de sangra mas é bom ter dia não tira luz do donamento de sangra donação de sangra mas depois é 365 dias para então esse é ponto que nós vamos conversar com Global Entrepreneurship também tem lugar na Corsau Global Entrepreneurship Week de Corsau mas Entrepreneurship está algo com nós dá atenção para sobrar nós tomar nota com economia micro que viaja está formando parte do desarrollo de um país com tanto importância como macroeconomia então se nós está fomentando se estimando o Entrepreneurship nós está contribuindo grandemente na raza mais sólida do nosso país Corsau Senhora Piternella boa noite bom e agradecido pela sua presença sim obrigado Obrigado por invitar um placer Sim importante não somente fazer uma avaliação de que vai com esse man mas o resultado que nós está plantando pois eu me mirar que se você está presente em quantidade de muita que está presente em onde é vento que tem de ver com esse man não se quera cinco de mil e pico se cinco só há mensagem eu quero que nós faz um bom inversão se quera 100 há mensagem senhora Piternella esse man aqui nós definimos o conceito de entrepeneurship de entrepeneur que sempre volta para nosso invitado não para nos comunidades que não tem conceito bom definir que tem definição tem definição uma simples entrepeneurship tem de ver com conhecimento essências e com amel que vamos visar uma de mais pessoas decidirem que tem riesgo de criar um negocio que seja a dor de sua educação ou seu lançamento decidirem tomar riesgo com um produto ou serviço que pede um preço e o preço não espera Não é necessariamente ganar cinco anos. Sua meta não é ganar. Não é uma meta comercial? Não, não é uma meta comercial. Então, um negócio, o que vê a intrapreneurship, sim, é uma meta comercial. Então, eu sei que é uma intrapreneurship, então, eu vou ver a intrapreneurship de outro, um ângulo também. Então, eu quero, como eu mencionei agora, um pedido que a mim é contribuir também a um nível mais macro. Então, um negócio que a gente está lendo aí, está fazendo algo para o país também. Nesse sentido que está contribuindo para um trabalhador. A gente está lendo um mês, em vez de a gente vai buscar trabalho, o governo tem que criar um trabalho, a gente vai decidir que a gente vai criar um trabalho, então, tem o risco, tem o tempo, o conhecimento, o network. Então, todas as coisas não estão bem perto, agora eu vou ter um negócio. Então, é simples, eu vou ter uma ideia, eu vou ter uma ideia, mas eu vou ter um mercado, um negócio que pague o preço para o negócio que não tem vida. Então, eu vou ter um negócio, mas para uma temporada só, eu vou ter. Então, o negócio que está lendo um negócio, está um negócio criativo, mesmo que está um negócio criativo. Um negócio que está planejando, um negócio que está flexível. Então, o mercado está mudando, o custo não está mudando. Porque, por exemplo, se eu vende ice cream, eu vou ter, por exemplo, agora eu tenho acero, eu vou vender menos ice cream. Agora eu tenho ver, eu vou vender mais tanto. Se eu tenho muita, eu vou vender provavelmente mais ice cream, porque eu vou ter gente grande. Então, como se eu conhecesse o mercado antigo, então, adaptar também. Então, eu vou ter começado com uma ideia, então, eu vou ter uma ideia, então, eu vou ter um negócio, eu vou ter um negócio, então, eu vou ter uma ideia perfeita, palificado. Um negócio paraencesse если eu colaboramos, nós temos outro aspectos sobre asicleções. Eu tenho outra ideia, mas como eu falo parasloremos, eles são bons porque outros aspectos sobre a vida. Se você manter um plan, se manter um bom Vamos usar o valor próprio, o que não está, o que vai aplicar. Todas as coisas não é muito bom para um cidadão no general, sabe? Pense aí, vamos usar agora nós como fundação de negócio pequinha, mas é Global Entrepreneurship Week. E tem uma comissão que está organizando. Mas para trás da comissão, tem uma organização ou outra com uma fundação, com uma fundação de negócio pequinha. O que acaba, nós vamos conhecer nós com a nossa escola. A minha nossa senhora é jovem que trata de uma grande sinta, uma grande amizade, toca e é feito com o Entrepreneurship, uma opção de carreira quando você vai escolher. Quando você vai escolher também, foi agora que está escrito, eu não quero entrar para um outro. Eu quero entrar para mim mesmo. Então, para você saber, agora eu vou decidir entrar para o mês, que é a força que você vai ter, que é o aspecto que você vai ter. E assim, como eu tenho, e agora eu vou estudar e falar para o mês, mas eu vou chegar nisso. Porque eu tive muitas pessoas na vida, mas elas estão fazendo trabalho, que elas gostam. Correto. E agora eu vou estudar, e eu vou estudar a direção daqui. Eu vou estudar. Nós não fizemos cinco para 10 anos para o mês, mas agora elas estão fazendo coisa que elas gostam. Então, pensei que não estou com essa feia, para dizer que tem diferentes opções. Opções como trabalhador, mas opções também como dono de trabalho. Então, escolheu e está dependendo de você. Não necessariamente para a boa satisfação de vida, vamos ser um entrepeneiro. Tem gente que está em satisfação, onde está um entrepeneiro? Então, você diz que não, para mim, não quero ter toda a responsabilidade, não quero tomar risco. Então, eu vou fazer isso para mim, 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 para mim. Para mim, para mim, para mim, para mim. E agora, para mim, para mim, para mim, para mim. Sim. Então, escolho. Mas, se eu vim em nós, escolho outro. Então, pensei que não, vamos começar com a organização, e, porém, vamos falar em nós. Não, vamos ter gente para virar entrepeneiro, só, virar entrepeneiro, empresário, só. Mas é isso que não entende, você vai lá em um caminho, você escolhe duas bandas. Então tem acesso à escorre e a combinação. Correto, também da factível. Mas vamos pensar, tem muito medo também de pôrbamos e peda de entreprenos. E não me quero fazer um parênteses, a gente diz aqui que nós sabemos de uma estepa e a parte de medo, que talvez tenha motivo de que a gente não está tripe de bula, de plaza de água, então tem medo de cair dentro. Então, para mim que sei, me quero aclarar algo, para mim mesmo conhecimento, mas conhecimento não é evidente. Um entreprenor, por exemplo, não se chama entreprenor? É um processo de início só, e uma vez que ele começa o negócio, já sei que ele está seguindo só, ou que ele tem um socio ou ele está involucrado atrás da dona, ele não vai mudar? Ou é um entreprenor sempre que ele tem um entreprenor? É que um entreprenor só vai colocar um entreprenor, não vai colocar um entreprenor de startup, para começar, mas tem um entreprenor de scale-up, e tem um entreprenor que não tem experiência. Tem gente também que vai começar a fazer uma fase de entreprenor, porque vai começar a fazer um entreprenor com o trabalho sobre o design, ou sobre as finanças. Então, eu gostaria de dizer um exemplo. Eu gostaria de começar um jovem, mas dependente do meu maior. Desar 및 peda-me não vai ficar mais grande, mas será menos dependentes de nós. E, por exemplo, eu gostaria de começar o hobby de nós, apenas se não foi entreprenor, que acabou. Então, eu gostaria de começar o hobby também, sim. É o hobby que é o trabalho, você vai poder dar lead com a renda, uma certa processa em que você trabalha, que é uma senhora de trabalho, que podem ter um negócio em que você vai acabar. O trabalho também tem uma maneira para preparar um mês, para ir para o mês, para ir para outra gente. Depois, quando a gente não explicava, então, a gente está de acordo com a explicação, quando a gente começa a entrar um trabalho, quando a gente começa a ver o Miquel Antônio Nouveia, quando a gente vai voltar a ser boçó, então, o Nouveia, sim, mas a gente vai voltar a entrar, a gente vai voltar a entrar, a gente vai voltar a entrar, não tem que entrar a pavos. Em princípio, a gente vai ter 8 horas, ou 20 horas, para a gente voltar a produzir esse empavo. Então, depois, a gente vai voltar a estar mais leu, porque a gente vai voltar a buscar um trado. porque a gente vai voltar a entrar um pouco menos, porque a gente vai voltar a ter uma loja de ganho, então, a gente vai voltar a trabalhar sem florim, porque a gente vai voltar a trabalhar sem florim, sempre vai voltar a pagar, para estar 50, 60, a diferença é a ganache. A maneira de começar a fazer a gente, um entreponente, a principal meta é a ganache. Então, eu vou voltar a trabalhar, porque a gente vai voltar a trabalhar sem florim, mas, depois, a gente vai voltar a pagar, Eu vou pagar um montante ou outro. Uma sombra. Eu estava tomando o risco. Estava invertindo. Então, o custo não estava a pagar. Estava vendendo a ideia. Estava vendendo a ideia, sim. Então, o ganache está um pago. Isso é o tipo. Então, eu disse, o primeiro é o ganache. Vamos realizar assim. Com o custo não está vendendo a outra. Com a renda tomando o risco. E a vendendo a ideia. Então, eu vou entrar. Então, eu disse, eu vou falar assim, mas eu vou ganhar muito dinheiro. Sim, sim. Sim, sim, sim. Eu disse, o aspecto de entrepreneurship está bom para mais encerrar também. Para mais encerrar. Mas, vindo para aquilo, eu me perguntava, sim. Eu acho que é fácil, não é? É fácil, não é? agora, em renda um negócio, eu acho que é só. Depois, está realizado. Não. Ser negócio é coisa que está bom. Eu acho que é mais fácil mesmo. É a única diferença, tá? A única diferença não está? Agora, eu acho que é só. E parte dos organizadores está menos. Então, eu acho que é um trabalho, eu acho que é um trabalho, eu acho que é um trabalho, eu acho que é um trabalho para a CP, eu vou ter um aspecto mais tanto de balança, de SVP, de cultura e coisas. E eu acho que é uma habilidade também, para ir com isso. Então, eu acho que é simples, eu acho que é um negócio de você, eu acho que é para controlar a plana, eu acho que é um aspecto também para dirigir. Eu acho que é uma opinião, porque é uma opinião, não é? Não é? Não é? Não é um negócio mais grande, é um negócio que está com um grande. Correto. Então, é um aspecto que está bem. Agora, eu acho que é um negócio com mais grande, ou mais trajado, ou mais responsabilidade, e não é? Porque é um negócio mais leve. Se é assim, quando você vai mais leve, o negócio cresce. Então, eu acho que não posso dirigir, não posso premirar mais tanto, não posso organizar mais. Então, eu acho que é um entrepeneur, um entrepeneur, que deve virar um empresário, dono de um negócio, um negócio mais grande. Então, eu acho que é um negócio mais grande. Então, eu acho que é um negócio, mas eu sei que nós, eu vou reparar com o hobby de empresário, na maneira, como eu falo, eu acho que é um negócio que é um negócio, que não tem mais de 5 anos, para estar no trabalho. Sim, sim, sim. Então, eu acho que o mercado está exigindo, mais também, para dirigir. Então, eu acho que é um aspecto, que agora, eu acho que é uma tecnologia, eu vou exportar. Então, eu acho que nós, eu acho que é um negócio, é um negócio fácil, não é um negócio fácil, mas também tem outras habilidades, que eu vou misturar. Não é um negócio fácil para fazer assim. Então, com a ajuda, com a gente, a gente pode ajudar aqui, a gente tem informação sobre exportação, que não pode ajudar. Ok. na última fase, eu acho que eu acho que eu tenho 30, todas as opiniões, porque eu vou falar sobre exportação, porque eu vou fazer o Coin é um negócio fácil. E eu vou fazer o Coin é um negócio que eu não vou mudar mais. Mas eu não porto a mão dirigir. Então, eu digo, eu não vou dirigir mais, eu vou invertir, eu vou fazer o influxo de exportação. Eu vou fazer o Coin é um negócio, eu vou fazer o seu negócio que eu vou fazer o Coin é um negócio. Eu vou invertir dele. Então, eu acho que nós não temos uma fase assim, na qual eu acho que nós temos uma fase aí, Bom, eu não sei se é um fashionista, mas eu tenho ideia não boa, mas portanto não pode ser completamente dinâmico, ou de banco. Ou talvez não tenha um network, talvez para a finança, porque o shopping viaja, não? Tem um negócio muito produtivo, porque na corção do mês, não tem muita roupa, por exemplo, de gente que vai começar de cero, que está papeando cero, realisticamente papeando cero, literalmente. E, hoje em dia, tem dinâmico, por incluir, andem em categoria de milionário, em um termo mais acortico. Tem, por exemplo, na corção verídica. Então, esse está a base de trabalho, de perseverança, de disciplina. Pero o shopping viaja, se a pessoa não tem um network, para que o negócio seja assim, que está fructífero, e a visão está correta, que ela logra, mas, se não tem um banco, por exemplo, e se não tem um bom business plan em cada um outro, se não tem gente, como, querendo em boa, e, talvez, a coisa não está baia. É que é uma boa ideia, é que é um bom plano, é que é um negócio que... Mas não está logra. Não está logra. Porque, mas, sempre, vai negociando por haver algo, não haverá para ter motivo. Correcto. Então, também, é outro homem, se você também não tem uma visa, é outro homem, tem um negócio, não é, pensa que está bom, está bem malo. Correto. E, graças a mais, a roupa e sem... Sim. Pero, a nossa visa não para, não. Agora, vou faia, agora vou faia, não para, não. Como, tu, uma experiência de vou faia, e, para que, com o outro, com o outro, se nós mesmo faia? Me quer, assim, um parênteses, para mim, justamente, aqui, tem uma e-mail de conversação superinteressante, que é trabalho que, quizás, você não pôr, assim, e que, quizás, aportou um herramienta importante para nós, para o Brasil. E, para mim, parênteses, como, ah, se diz, ora, Peter, nela, tá? Ora, quando ela mencionar, é palavra, medo. Se ele diz, aqui, rato, nós vai dar um outro step, para nós, para, perigo, então, aqui, não, nós, aí, chega, é dois pontos, não. Se é, medo, está, uno, comporta um obstáculo, ou, é área completamente oposta, que está, é, hecho, com, me tem um visão, me diz, pero, é, não tem um fundeiro sólido, é, não tem um custo bom, em cada um outro, me está gastando mais, a roupa e cem, passou, me não tem medo, me está, dá, vai, lo, me está, tudo, me cem, com, me está, tem disparo, até, cem, com, mais, a fia, e, está, vai, perdi, passou, e, coisa, não está bom estrutural, então, nós temos dois, polos, opostos, extremos, extremos, correto, aqui, não, porta, surge, é figura, de, de, fundação, negócio pequena, por exemplo? Esse, não está, também, esse, não está, também, é, peda, que, se, não está, com, essa, feão, de, como, com, essa, feão, é, um, jovem, um, 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 alumno, ou, é, tanto, um, o jovem, é, de, de, no, é, o, o, com uma maneira de vista, com uma maneira de quase mil e pico jovens. O jovem tem 8, 9, 10 anos de seu ano. O que você fez? Não foi certificado. Oh, certo! Não foi certificado para passar o trajeto e a primeira fase de nosso projeto com a nossa comunidade. Então, a minha explicação está na maneira de entender que a nossa comunidade não está. Não está vindo, mas não precisamos de preparar tanto na casa como na escola para não tomar tarefas de nós agora aqui. Aqui, 10, 20 anos, não precisamos de preparar tarefas de nós. A tarefas não portaram como trato. A tarefas portaram como comerciante também. Mas tudo está virando grande. Então, nós precisamos de uma geração nova. Então, não tem uma geração nova que eu tenho bem. Então, não está preparada para isso aí. Então, onde é aspecto que o trabalho está importante na minha comunidade. Só que se um caia fora, mesmo com uma boa curva, o aspecto da minha parte física está importante. E o povo está menos importante do que o Pia. Eu sei que a gente tem que colocar ênfase que o seu trabalho está importante. A nossa comunidade natural pode valorar o outro, mas isso não está aqui com importância. Então, isso não se trata de explicar, não? Então, como país, se eu tiver um nível mais alto, o capital humano está mais importante. Então, se eu tiver um recurso em um país com um recurso, não? O capital humano tem o recurso mais importante. Então, na escola, nós precisamos de preparar o nosso recurso humano. Então, se o recurso humano, foi aderir isso. Então, aqui com a ensinamento, aqui com a educação, Então, para preparar para fazer uma função nova, é o meu trabalho. Um aspecto também que nós estamos fazendo, que nós estamos fazendo, que nós estamos fazendo prática, que nós estamos começando a fazer o trabalho, nós estamos fazendo na escola. Para nós, se você é jovem também, um tanto custo bem fácil da vida. Mas eu tenho que fazer isso. Claro. Porque o aspecto da nossa vida também, não está crescendo diante. Então, se você é um recurso, nós estamos em diferentes fases, então, essa fase promete a dizer, que você pode virar? E como é que virar? Que eu tenho que fazer agora para virar? Quem pode ajudar para virar? Então, se você pode mudar de ideia, como você pode mudar de ideia? Então, eu tenho que fazer um grupo aqui, um grupo próximo de um ou dois anos aqui, não vai decidir, por exemplo, que não vai em um raio, não vai, por exemplo, um VSBO, ou então um AGO, ou qualquer tipo de escola que não vai, e não acertar a decisão de tomar lugar. Então, nós pensamos, como é que a decisão vai tomar? Está bom para nós conhecer o espectro de possibilidades. Sim. Sim. Então, não há possibilidades de trope de tratamento. Empleo, sim, sim, sim. De emprego para atrapar um outro, ou preparar para atrapar um outro, mas também é pida de, de como mesmo deve ser dono de trabalho, de como tem que atrapar um outro. Não necessariamente vamos correr, mas não é necessário. Que cotinho. Que cotinho do mundo aqui. Sim, 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 sim. Me dizendo bem, nosso papo hoje é medo, então, nosso papo também tem aspecto outro, de um renda que está assim, e que está assim, e que está assim, e invertir roupa e sem, então, é não está bom preparar. Correto. Então, é fácil aqui também, então, é estudar de mais chiquito, nós não está dando, não tem tanto aí, nós temos um aspecto chiquito, mas não é um aspecto de negócio mesura. Não está em ele, por exemplo, então, é para mim, agora não vai em VSBO. Quem diz VSBO, tem uma universidade, é ênfase, não está claro para trabalhar mais, mas ênfase está, se você está claro para trabalhar, então, eu quero fazer algo outro. Eu quero lançar o negócio, não está dando nada, é oportunidade de lançar o negócio, não está tendo, não está ligado assim, todo aspecto. Eu vou escolher um produto, vou me escolher de um grupo, vou ter que ir atrás de um grupo, então, o grupo tem que chegar em um produto, eu tenho que chegar em um produto, então, eu tenho que chegar em um produto, então, eu tenho que chegar em um produto, mas, eu tenho que chegar em um grupo, para chegar em uma ideia de negócio, então, o negócio pode estar com o que, basta que tenha algo legal. Não está assim, não está avisando, eu penso em um nome, mas eu penso em um nome estranho também para o negócio, mas é um nome difícil, quando eu não compro, eu não compro papéis, esse aspecto está bem diante. então, eu vengano, porque tem que chegar em ummies, mais depois eu tenho que chegar em um objeto, e você tem que chegar em um aspecto, tem que aparecer habilidade, seguinte, O produto, o que é que o mercado vai ter, o que é que é o network, e o network vai ser sintomado. Não, aqui não tem um custo. Isso aqui não tem um custo. Botando o feedback. Sim, botando o feedback. E agora aí, eu me disse em um nutshell, a nossa senhora também não tem que ir ao banco. Agora eu vou ao banco, o que é que o banco vai exigir? O banco não vai exigir papel, não vai exigir, mas eu vou ao banco, como empresário, eu vou ter em conta com isso. Agora, se você sabe, é agora que você tem 10, 10 anos, e o dia que vai chegar a 20 anos, que você tem um negócio, você sabe, você vai fazer um negócio, um dos aspectos que nós fazemos, é que você tem que ir ao banco. Então, se você tem que ir ao banco, você pensa, que você não tem que ir ao banco, mas você tem que ir ao banco, mas você tem que ir ao banco, você tem que ir ao banco, para avançar. Agora você calcula o preço. Você tem que ir ao banco, eu tenho que ir ao banco, eu vou pedir ao banco, então, ele vai, para mim, um aspecto externo. Bom, então pensei em exemplo, que ele está sendo um negócio negativo, enquanto, você tem que ir ao banco, então, a mulher, ela tem que pedir para uma comunidade, ela vai assim, como nós pagamos o banco, que o governo está assim, que é o banco. Ele vai falar, como nós pagamos o banco, e eu sei que ele vai terá! Ah, sim. Um exemplo que nós estamos dando sempre, por exemplo, se você vai em casa, por exemplo, tem uma candela, então, o branco está bem, como é? O branco está bem, e você tem sempre para pagar. Correto, correto. Então, é quando você vai ganhar? Sim, sim. O branco está bem, como é? É um bom exemplo. Ou também o branco está com mais ou menos a candela, para mim mandava o presupuesto a mesura, com grande etapa. Então, nós estamos vendo esse aspecto aí que você pode chamar o branco está bem, a mesura, então, nós estamos pagando. Sim, ambulância, polícia. Sim, ambulância, polícia. É um aspecto, né, para somar, nós estamos decidindo o país aqui, porque nós estamos livres para os cidadãos. Então, para estar livres para os cidadãos, nós estamos pagando. Então, quem está pagando, nós estamos contribuindo com o bolácio, seja o bolácio de ganache ou o bolácio de trabalho, com um longo bolácio, com um bolácio de bolácio. Então, essa é a hora que a Siena, de 21, 22 anos, nós estamos em um negócio. Correto. Isso. 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 Então, um aspecto, também, que eu acho interessante, tá? Que eu não tenho inscribido na mesa na Câmara de Comércio, também. Porque a Câmara de Comércio, você não entende. Se você não tem uma mensagem, se você não tem um bebê, ou se você não tem qualquer coisa que você goste, você tem uma exigência. Sim. Então, nesse sentido, eu não tenho uma fase de estudo, não tem uma organização de diferentes tipos de lei. Um. É uma coisa. É uma coisa. um trabalhador. Eu não me diga, que tanto, muito. Eu não tenho... Eu não tenho... um fruta, que tem um valor agregado. Correto. Então, nós temos um valor agregado. Correto. Nós temos um valor agregado. Não tem um valor agregado. Não tem um valor agregado. Mas o valor agregado está com o nosso bem cosechado. E o seu esforço agregado. Depois. Aí, depois. Aqui, para a dia. Correto. É isso aí, tá? Que os dignos de elogiar. Senhora Pintanela, nós vamos cumprir com algum anúncio. E agora, quando nós viremos, nós vamos conversar também com o senhor de Wind. Também para nós, para ter um tique. Riva essa situação aqui. Agora, quando nós viremos, nós vamos tirar a vista, mais ou menos, riva o que nós porjamos para o futuro. De tal maneira que nós portamos um futuro entrepreender. Of, se acaso, esse aí não está. Dê em nós. Dê em nós. Dê em nós. Dê em nosso plano de vida. Ao menos, o que nós está para estudar. Por exemplo. Como é que ajuda a nós. Para nós. Através de nosso estúdio. Também vira um entrepreender. Nós saber um disso. Se reflection aắng. Perço tem um senso. Ítem seus imaginais. Sãs essas espaçosumes. Sãs essas espaços gigantes Trâm. Com para nós. A CIDADE NO BRASIL E RESPECTO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E RESPECTO A CIDADE NO BRASIL 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 da escola. E tem que garantizar, com o qual que a maior não está assim, está algo responsável didácticamente e irresponsável também para a escola. Então, nós preparamos a maior durante quatro encontros, antes vim cerca de mim e um outro colega, e nós está assim, de uma forma que nós fazemos contigo de uma eleição, e depois não está em uma eleição. Então, agora não está em uma eleição, não está em um programa, não está em uma forma que o outro, nós vamos retirar e vamos lá, não está em uma mesa, senão de ficar, então, está resultada com uma forma mais bonita, pois agora vão ver que é maior naquilo, não é assim, mas imaginamos como é maior. Então, é muito grande porque é muito grande que é mais maior. Então, no final, nós vamos observar eles, no final, nós vamos emoção que é mais o que é maior. E é bonito de um programa que está, com nós, que é que é maior que tem muita quando vai à escola em mês. Para que um rato, agora é maior que você faz com um bromo aqui, para ver se tem que tem uma escola aqui, então, você ajuda a sentar na sala de aula. Tem maior que até tem sorte, como eu imagino, tem sorte que vai em sua mesa e ajuda em aula também. Atualmente, para nós virar aqui em Múchanan, nós certificamos que há aqui 1.200 em Múchanan. Increíble, né? É Múchanan que você está repartindo com o show. For de ser grande e ter a sota. Mas, o senhor, nós não temos mais. Mas, a escola católica, você vai participar. E você diz, senhor, é bonito o programa que está com a maestronanta da nossa porta, a marcha bonita. No primeiro instante, nós estamos conversando com a cabeça de escola, para explicar a cabeça de escola de que se trata. Mas, a cabeça de escola, quem está dentro da sua escola, naturalmente, não se explica a cabeça de escola de que se trata, mas, a cabeça de escola é um programa bonito para a escola. Então, compreender o mensagem também. Então, na teoria, isso não se permite, mas poderia entrar em classe também. Agora, nós estamos em classe, automaticamente, não sei o papo que é docente também, para explicar ao docente de que se trata. Para que o resto, agora nós vai, o docente também possa ser um follow-up que é Múchanan. Quando é somente, não sei, é maior aí que vai, mas, de sorte, o follow-up também tem o programa aqui. Tremendíssimo. Xanã, nós iniciamos o programa, apoiando justamente de quanto é positivo que está passando em nossa comunidade. Cozando com o papo, gente está passando por bem, gente que não está voando, gente que não está voando, gente que não está ganhando de informação. E também sei nós que faz ênfase para motivar a gente, para buscar uma maneira para nos juntar a participar de tantíssimas coisas que tem. Sim, mas é uma escolha pura de transmitir, eu sou muito Múchanan, exemplo correto para um bom cidadão, para um bom judio de Corsal. Se eu me combinar três eventos com uma tendência de Nã, como participar de uma maneira ou outra, estar em contato com Nã, eu me sinto muito orgulhoso do que está tomando lugar na Corsal. Então, é coisa que é importante e é coisa que está conosco, vai cosechar fruta aqui há pouco tempo. Talvez não agora aqui. Mas se nós não está tomando tempo para invertir, tem muita liga, aqui há um par de anos, nós não está vai ter. Os cidadãos não estão investindo. Os cidadãos não estão investindo. Os cidadãos não estão deseando. Nós temos que buscar a direita de como para chegar. Então, se eu assumir a responsabilidade e tarea de vida maior, para asumir a 13, um júri do mundo aqui, o que é uma ajuda, a 13, um júri do mundo aqui, eu não nos cumprimento. Um esforço também para oar com nosso guia e com nosso eduque, para ajudar, se nós não o que? Para o que é coisa vai pior de que o que está agora aqui? Nós nos cumprimento para fazer, de como ser o lugar que nós deseamos. Então, casualmente, nós nos cumprimento que o SEDA, talvez, com algum docente fora de Austrália, que está trabalhando justamente na formação de docente, na formação de... Nós nos cumprimento também, com gente de diferentes igrejas, gente de... para não ter tools, é realmente, porque eu tenho voluntad, mas se eu não tenho conhecimento, é knowledge, para transmitir algo na direita, não vai funcionar. Quando está pensando em SEDA, está invirtindo tempo, esforço, para educar, para formar, gente, que tem contato com o jovem, para... para... llenar o buraco, que tem... é um trajeto de muita... para adulto. É um trajeto mais importante. Nós temos o trajeto, com nossos papéis, tu agora não sei, nem sequer aqui que está, 0 para 4, 0 para 4, é muito mesmo, 0 para 4, tu dentro do papi, 0 para 4, nem sequer aqui que está, é muito mesmo, de 0 para 4. depois de 0 para 4, tem um outro ponto, que também é mais importante, com esse trajeto, é muito para adulto. É um trajeto mais importante, e eu pensei, nós temos contato, até nós, como meio de comunicação, nós temos responsáveis, para o que nós está difundindo, que nós temos, 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 que é muito, que nós temos, em contato, que perto do momento, que é o Rêmio Grande, é mais que respeita todos os ofícios, todos os ofícios, que os ofícios têm o mesmo valor, e nós temos que dar respeito. Sim, agora eu já quis para um ofício, eu quis conscientemente. Em um dado momento, eu já tinha também, quando eu fui e cheguei aqui, eu comecei a preparar for de agora aqui, não de virar grande, mas de agora aqui. E agora eu não tinha muito para apreciar se tem valor de sangue no negócio, então o sistema também para nós pôr um tigre entrepeneu cheio dentro da cabeça. É para compreender que aqui um rato não está necessariamente pegando os pães de cada dia, que tem uma trapa de renda. E por isso é oportunidade também de começar a consumir esse negócio. E também sim, nós começamos a falar, é para um mês semelhante, não é chiquito, sem embargo, mas não semelhante, não é nada. E nós falamos, é semelhante de mocha, em um dado momento, o fêmur que eu comecei a pensar, é o que 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 é. E aí eu comecei a pintar a cabeça, o que é que é que é o 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 que é. Sim, sim, sim. A mim, a papi, me ama muito a mãe, ele é mais preto. Eu digo, se você está avisando, você tem a cozinha, tira a bala e conta-te nos 20 milhões. Esse é o seu escopo. Vem, tata avisando, eu tenho a cozinha, tira a bala, fã com a bala e conta-te nos 20 milhões. Atenção do médico, é parte também daquele que tem um valor agregado, né? O dado momento, durante o programa, aqui, indiretamente, você tem muita consciência, habilidade de vida também. Por exemplo, tomar uma decisão, por exemplo, negociar. Por exemplo, como você diz, como você me emociona, um dado momento, como opinião, outro for e dime. O tipo de coisas, assim, nós que temos muito, também, indiretamente, como valor agregado, mas não tem por muito, também, começar com um negócio. Mas, assim, é habilidade, não que se torne, estere e chefe, para depois. Sim, não é possível, para que eu contasse no futuro. Talvez não como seu negócio principal, mas, até se não está virado, se não pode fazer o exercício de sua profissão, não pode fazer algo por ajuda no aspecto econômico. Se não é base de uma sociedade a sua economia. Lógicamente, sua educação, sua ensinança. Você não está contando, mas se não tem uma economia sólida, e não está funcionando. Bom, vou financiar, mas a tua coisa é que, indiretamente, está custa 100, também. Claro, claro, claro. Indiretamente, está custa 100. Não estou, não é, doendo não mencionar, mas, por exemplo, não tem três pontos. Eu mencionei um tique, mas, tanto se você vai vir a entrepreender, ou você vai vir a trabalhador, é aspecto de 100, é algo importante. Como você gasta você, como você spara, como você produz, como você não está malgastando. A terceira, é aspecto, mas, por isso, oito, tem a fase 1, e a fase 2, com a mesma quantidade de roupas, que nós trabalhamos em fase 2, caminha para o aspecto de 100 bebê em diante. E aí, pelo menos, nós temos muita roupa e ênfase, para nós reparar, com a nossa sociedade, tem roupa e problema, como você vai homem com 100, como você vai dizer com 100, com confiança. Então, nós fizemos, se você pode fazer, foi uma hora aqui, não está roupa e bom. Então, você tem que ter 3 pontos de hora, então, com a nossa... com a mesma coisa. Compa de Alguicê. Compa de Alguicê. Sim, compa de Alguicê. Ok, ok. Então, você tem que fazer, por exemplo, você tem que fazer, porque não tem essa ajuda. Então, você tem que ter uma chance, para você treinar, para ter informação que você não pode ter bom com ele, para que você não pode ter bom com o salário. Correcto, correcto. É importante, é família, é família normal, é família tradicional, mas você tem que ter um presupuesto. Isso é uma coisa importante, e se nós começamos a fazer um pequeno, é informação, e não é uma motivação, para se não me crescer, me dá busca, mas, na verdade, que comente, para atender, que coisa aqui, eu tenho disciplina, que é importante. Outra coisa, que eu não vou mencionar, que, por exemplo, eu tenho parte de um seminário, de uma organização, que eu invito a estar presente, de um seminário, que eu não tenho a... eu não tenho a... eu não sei qual a palavra está correta, mas, não é uma informação, eu tenho que compartilhar junto, compartilhar com o outro, compartilhar com o outro, essas coisas, eu não tenho que viajar, com nós, não, assim, já seja para a nossa raiz, cultural, já seja para a nossa raiz, histórico, nós temos certa, certa tradição, de divisão, não está para bem, para mal, mas assim não está, isso aqui está amigas, isso aqui está bocas, então, tem, tem influência, não tem influência, nós temos que ter contabilidade, nossos antepassados, coisas como assim, seja profissional, e quando nós temos que começar, delete, esse aí, não foi nosso chip, porque nós temos que começar a estar juntos, sim, se acaso, eu não tenho a formação, porque, meu pai, minha mãe, meu pai, assim, não está para mal, mas, isso aqui está, minha coisa, hoje em dia, nós temos que começar a mudar, nós temos que, quando a vida, é mais um swich, e com nossa papia, toda hora, nós temos que, assim, nós temos que, se eu cambiar, pra gente, você não está louca, você faz a mesma atmosfera de trabalho, nós temos que estar bom com o outro, ajudar o outro, nós temos que, não, cinco horas atrás, e já vai acabar, se isso aqui está, em up, você tem que ir, em up, para nós, 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 estamos contribuindo, e coisas, e coisas, e coisas que nós, nós, estamos contentos, entendemos, que tem empresas, que tem instâncias, que tem associações, que estão trabalhando, para plama e mensagem, e isso, que é uma pessoa que os membros, que é uma pessoa que os trazem, para nós, por assim, e é família comum, é família que está corçou, não somente família de papas, eu, primo, com tanta, não, é família de corçou, sua comunidade, para nós vivermos juntos com outros e nós chegarmos mais leu. Aqui não, nós está papiando de ajuda e muita gente ensina com uma portada independente, ou ao menos próspero econômicamente, de um futuro, de uma maneira saudável. A banda, nós está papiando de outro tipo de evento, que a gente não está preparando, nós muita gente, para atender momentos com a personalidade da vida só, para a razão próprio de ser humano, não precisa de informação, como está em ele? Um tata e um mama vão formar, um maestro vão formar, um líder de comunidade vão formar, para dar uma informação como tem mestre, para soportar a melhor vontade do mundo, mas se não está bom, se não tem só, se não tem o conteúdo, mas já bonita como tem a vontade, mas não está mas não tem o macuto, não tem o bagagem, como tem a fazer, para mim, para ganhar informação, para mim, para ter um homem produtivo, para mim, para ter um homem forte, para mim, para surpasar, toda a turbulência, não é que não está ganhando de vida. Tem que constar, e com essa maneira, o senhor Tafapia, também era com o senhor Sigueiras. Sim. Great, great. Sim, também é o senhor Sigueiras. Tem que constar que, de maneira, senhor, tem o resumo de eles? Bom, aqui não é um programa, sim, mas não é o resumo de eles, porque tem parte de interdependência. Correcto. Que, em dado momento, não se depender de outro. Então, nós que sim, é muito legal, por exemplo, na classe da comunidade, na barra da comunidade, na escola da comunidade, na totalidade da comunidade. Então, onde é elemento, que é bem de lá, que está, não há que comunidade, para ser pago, para ser pago, para ser comunidade. Correcto. Tem que haver uma discussão, bem emocionante, então, com esse senhor, é uma coisa que está mais bonita, com esse senhor, que é muito grande, não é muito pobre, porque nós não temos muita chance, para expressar a nós, de uma maneira, que nós possamos muito. Então, nós temos muito grande, não é muito grande, ação de política, não é muito grande, mas, não é muito grande, não é muito grande, não é muito grande. Assim está, assim está, assim está. E mais melhor, nós formamos muito, mais melhor, nós por, nós por, captar, e se nós botarmos, recentemente, também, o workshop de Mener Fundo, o workshop de integridade, que também está algo, sumamente importante. Senhoras, nós chegamos ao final, nós estamos muito contentos, com vocês, por acompanhá-nos, agora, em um programa, e para pedir um tema, assim, interessante, como vocês querem, que, em verdade, é uma fruta, que, a meio e largo prazo, nós vamos cosechar. Um, danke especial, senhora Piternella, um, danke especial, senhor De Wind, para visita, para informação, e um, danke, na nome da comunidade, para o bonito trabalho, que vocês estão assim, e que pronto, nós, nós, nós temos mais de vocês, e nós, segura, segura, está, Willem, para trazer, o mensagem, acerca, nos televidentes, é um prazer. Obrigado pela invitação, um prazer. Um prazer. É um prazer, nós, é um prazer, para um dia, um docente, um dia, com o amor, com o amor, com o amor. Será um prazer, danke, pela sintonia, e ter um próximo programa, para nós todos, para visar outro. Boa noite, Corsão, Feliz noite. Telecoração. Boa noite, Corsão. Boa noite, Corsão. Boa noite, Corsão. 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 sintonizate. Telecoração. Corsão. El rei, Germán, Ruben.